As meninas estão dominando a pista, olha aí ó, Laverick GT Subimos no meio da fumaça aqui Subimos no meio da fumaça Este é o Seja Únimo e o Seja Únimo Fala Reisers, eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garage NR Sejam todos muito bem-vindos, começando mais um vídeo para o canal Com Chevette, então já chega dando aquele like, curte, compartilha Ativa todas lá para não perder nada do que está acontecendo aqui no canal Vem aí ó, Jacob vai na pista, treina os livros, hoje é a área 48 Chevette Isso dá uma saída ali, o Chevette não entrou a dois, ele abortou a missão. O céu tinha turbo ali, os treinos livres já estão pegando. Há um calorão já, não é meio dia. Essa aí é a gurizada de Balneário, o pessoal faz a filmagem oficial aqui do evento, gente boa pra caramba. O palão turbo na pista, esse aí é bonito de ver. Olha a visão do carro de verdade, olha. Olha quem está aí hoje mesmo. Isso é carro de verdade, hein galera. É carro rico. O pessoal veio lá de Londrina aí acompanhar a prova hoje aí. Banda o Tasso do Opaula daquele jeito que só o Valeiro e o Chevetteiro sabem fazer. Banda o Tasso. Diz que é apenas o que foi porjado, é só que ele não colocou na cobra. Então primeiro o que foi porjado no dia de hoje. Olha lá, vamos por aí! Vem aí as meninas da pista de Corsinha. Bonitinho, Corsinha aspirado. E aí vem aquele duelo de gerações na pista aí, ó. Golzinho quadrado versus golzinho bolinha. Golzinho é o mopo do Анд Golzinho! Saiu! jangan zoom! Burnout aço de respeito Golzinho GT, coisa mais linda Aquele burnout ali Fazer um jump Burnout do golzinho vermelho O pessoal chama de burnout técnico É um burnout curtinho Somente para esquentar os pneus Muito bem, está ligado na pista Na direita, envio o melão Vem o melão na pista Vem o melão na pista Vem o melão na pista Melhor com o golzinho vermelho ali Eu sei que o pessoal vai perguntar Sempre pergunta no meio dos vídeos Hoje é lista, pessoal Não marca tempo Lista não tem tempo Vem aí, chevetinho de menina Chevette é vida Porque chevette é vida mesmo E olha aí, chevette pica das palavras Chevette é vida Olha, está na placa ali Está na placa ali, olha de trás Ali, olha, pela placa é a faleça Vai andar aqui, olha Treino livre, pessoal Não vale nada Mas o pessoal não arrega o pé E chevedeiro que se pressa Tem que dar burnout É bem mais bacia da água Que aí o papai rola em banheiro Não dá o pé Pega de chevette aí Os dois aí De pneu de rua É ruim ali no chevetinho azul No alinhamento ali Não saiu com precisão Acontece Treino livre é pra isso Olha aí, Maverick V8 Pelo adesivo motor 347 No caso, Maverick Stroke Está com adesivo nos pneus, galera Pneus zero quilômetro Como eu falei, as meninas estão dominando a pista Olha aí, olha aí Olha aí, olha Maverick GT Daquele jeito Subimos no meio da fumaça aqui Como diz o meu amigo Como diz o meu amigo Diego É assim que são feitas nuvens Olha aí, olha Tapou a galera de fumaça Parnautasso de menina Maverick V8 É, complicou a baguleta ali, né Retração brasileira Retração brasileira É, puxada boa Já nos treinos livres Melhor que o Maverick ali Estão falando As meninas estão representando No bagulho E mais carro na pista A pista não para aqui Cruzada V8 Chevetão ali A coisa está mais linda Gol Copa Raríssimo também E olha aí Nosso negócio está aqui Que nós é cheveteiro Olha aí Quem está de chevete Eu ainda postei lá na live deles Que o Jean ia vir de chevete Mas eu achava que Ele ia vir de Marajó Não, ele veio de chevete Então galera Bota aí nos comentários A head tag Jean cheveteiro Ele andava de gol Agora veio de chevete E agora A renditação traseira Se filha só E tem um Se vai aqui na pista Da direita Com o Jean da Verência Barnautasso do Jean Olha aí Olha aí Quem falou que a Pezeiro Não sabe dar Bernalte Com o cheveteiro Está aqui Borrachada na mão Queimei minha mão Quando toca a borracha No câmera É porque o Bernalte É bom Jean tem sangue nos olhos A gente sabe Já com a goleta Já era Sempre um passadaço Vamos ver como é Que ele vai sair Como cheveteiro Que é a última vez Que ele sentou Na Marajó Gurizada Tem um rios Lá no canal A Marajó Empinou um metro e meio Meteu a botina Ali o Jean Foi bem pra caramba E é isso aí Gurizada Vou ficando por aqui Última partilha Ativa todas lá Pra não perder nada Do que está rolando aqui É nós Tamo junto Tamo juntasso Na verdade É o seguinte Eu ia acabar o vídeo Não vou Eu vou acabar esse vídeo Com o carro Mas não vou dizer qual é Aguardem E olha aí Gurizada Falei pra vocês Que eu ia terminar o vídeo Com um negócio Completamente fora da casinha Esse carro aí Que anda pela área 47 Hoje é 48 Mas ele está treinando aqui Vocês podem ver O carro tem dois Blauers O carro tem dois Blauers É sensacional Camarão V8 aí Carro aí do O Rafael Ele tinha uma Tinha uma caravan azul Galera Que andava na 47 Já faz um tempo Não podia deixar De filmar esse carro Então esse é o carro Que vai terminar Esse primeiro vídeo Aqui Que é os treinos E olha Botou uma gasosa ali Olha o estrondo Que é esse carro Gurizada Para insurdecer os viventes Nosso surreal Fora da casinha O que é o carro E agora sim pessoal, vou ficando por aqui, curte, compartilha, toca o sininho lá, ativa todas para não perder nada É nóis, tamo junto, mais um treino aí, vou finalizar com esse rapaz bonito aqui, te apresento aí Bonito nem tanto né, mas enfatia, tudo bom? Eu sou o Alex, sou lá da turma do VW, tamo junto Valeu gurizada, até a próxima